Elas querem abrir uma igreja, duas, três, dez, sem o processo de aprendizado de como lidar com as pessoas. Elas querem ter amizade, querem vender livros, querem vender streams, querem vender videoclipes, querem ser os pop stars. Ninguém sabe o que custa ser um atleta. O nome Laura significa glória, o prêmio dos atletas e dos profetas. Você sabe o que um atleta passa numa Olimpíada pra chegar até lá no pódio, que é solitário, o número um? Ele treina todo dia, ele não pode errar uma hora, o músculo dele não pode dar câimbra, ele não pode torcer o pé, ele não pode quebrar um osso. A bailarina, ela tem que aguentar o pé dentro da sapatilha, todo amarrado. Quando ela tira o pé da sapatilha, só Deus sabe como tá o pé dela, mas o show você assistiu. O show você assistiu. Você sabe o que a bailarina passou pra fazer esse show? Quantas horas, qual dieta, qual postura o tempo todo, até quando tá em casa, até pra dormir. Não existe folga para quem quer vencer. Anota, eu não entendo feriado não. Desculpa, é constitucional, tá lá, eu não entendo feriado. Mas o carnaval, quando teve carnaval, eu só teve feriado. Feriado pra quê, se não teve carnaval? Eu fui trabalhar. Gente, em plena pandemia, tem de muito... Eu quero esse trabalho, não, de pouco pra mim. Irmão, José foi pro cárcere inferior. José era perseguido pelo seu destino. Eu quero dizer pra você que você é o único. O manto de José era o único. E ele era perseguido pelo próprio destino dele. Ele não sabia quem ele era, mas os irmãos sabiam. E por isso tentavam matá-lo. Aquela cova não era só pra brincar com ele, não. Ele foi vendido por misericórdia. Porque um dos filhos falou assim, meu pai não vai aguentar isso. E os outros disseram, não conta pra ninguém. Vão fazer de conta que ele foi morto. Mas na verdade o que eles queriam é ter o que José tinha, sem passar pelo processo que José tinha que passar. Então eles pegaram o quanto valia José naquela idade. Mas depois tiveram que engolir José lá, mais velho, quanto ele valia na outra idade. O que é sucesso pra você? Preste atenção. O cara só desistir já irrita. Você também. A gente não pode cair na armadilha. Na síndrome do pequeno poder. Que é aquela pessoa que já viu quem você é, você ainda não viu quem você é, mas a pessoa pode te fazer mal a qualquer momento pra te levar ao nível dela. Porque ela queria estar no seu nível. Já que ela não consegue chegar no seu nível, ela vai fazer de tudo, de uma vida, pra trazer você pra baixo, ao invés de puxar você pra cima. Ela não vai te contar o caminho, não vai dizer onde vem de aquitinha, não vai dizer onde, não vai ter informação nenhuma, não vai te emprestar nada, sabe por quê? Porque ela tem medo que você seja o que você nasceu pra ser e ela já viu. E ela continua sendo o que ela é, porque ela não viu quem ela é. Estou sendo clara? Eu não tenho medo de contar pra você o que eu estou fazendo, sabe por quê? O que eu estou fazendo, só eu faço. Você pode tentar fazer igual, mas é bom, talvez seja até melhor que eu. Mas o fruto do que eu faço, é meu. Você pode ganhar mais do seu fruto? Pode, mas é seu. Eu não posso impedir que você brilhe, que você reine, porque você nasceu por um propósito determinado de Deus e Deus quer que você vá bem. Pastor, que palavra esquisita pra pandemia. Não, não, ela é perfeita pra pandemia. Porque se eu ficar trancada no elevador, eu faço música. Se eu ficar no hospital, eu vou orar por mim e pelos doentes de volta. Se eu ficar doente, eu vou aprender uma lição e depois eu vou te contar. Você tem que entender que você precisa produzir alguma coisa pra sua vida, com o que a vida fez contigo. Bruna perdeu a mãe muito nova. Eu fiz juramentos à mãe da Bruna. Conheci a mãe da Bruna de perto, ela ainda era muito menina. E entre outras amigas, nós também temos alianças. A Ariane andou comigo sozinha, eu e ela e a banda, por pelo menos quatro anos. A Ariane morou lá em casa. Gravou comigo. Hoje ela tem uma família. Bruna tem uma família. Foram, subiram, cresceram. Gente! Por que que eu vou andar com gente que me puxa pra baixo? Por que que eu vou andar com gente que me vende? Isso pode acontecer? Pode! Aconteceu, tem como resolver? Não! Então pega isso e faz um sucesso. Eu vou repetir. Pega isso e faz um sucesso.